Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Apple Maggots. Eu só tô vindo aqui falar um pouquinho mais sobre o curso do Elencaus, que é um curso ótimo. É a base e o pilar do meu projeto desde quando eu comecei. E com ele eu desenvolvi muita teoria musical, eu desenvolvi muito processamento de áudio, eu consegui desenvolver a estrutura da musicalidade em si, que era o que mais tinha dificuldade comigo mesmo. E não é só isso, né? O importante também é o pós-curso, que o pós-curso, o suporte que o professor dá, as dicas que ele dá, o grupo que ele vai mantendo. Então, isso é o que mais atraiu minha pessoa e não só eu, mas como diversos outros artistas que existem aqui no Brasil e que fez o curso com ele. Então, é uma oportunidade única, um material muito bom, uma didática excelente. E o professor, então, né? Nem precisa se falar. O nome dele já diz tudo. É nóis. Obrigado, viu?